Oi turma! Tricolor Tur! São Paulo vem aí ó, Jandrei, Arboleda, Arboleda, Léo Pelé, Rafinha e Wellington. Jandrei, Rafinha, Arboleda, Léo e Wellington. Pablo Maia, Igor Bando, Patrick, Alisson, Galera e Luciano. Vamos São Paulo! Tricolor e Cuiabá, arremetar pros caras hoje. Não tem problema hoje, tem que arremetar os caras, hein? 3 a 0 hoje. Cuiabá, Walter, ex-Corinthias, Wendel, ex-Corinthias, Paulão, Marlon e João Lucas. Dedé, Pepe, Marcão da Silva, Felipe Marques, Valdívia, Poco Lindo. E se o São Paulo toma gol de Valdívia, Poco Lindo, vai cagar, hein? Se o São Paulo toma gol de Valdívia, Poco Lindo, vai a merda! Puta que pariu, rapaz! Vamos São Paulo, bora! Vou gravar assim mesmo, de outro jeito assim. É meio complicado, vou gravar assim mesmo. Vamos, Tricolor, Murubi também! Mais de 20 mil pessoas no Murubi. Se o São Paulo ganhar hoje, ele sobe na tabela, vai ficar na parte de cima. Chega a 11 pontos, o campeonato tá bem equilibrado, mano! Bora, São Paulo, vamos, vamos! Vamos com tudo que vai dar nós hoje! 3 a 0, Tricolor! Gol de Kaleri, gol de Luciano e gol do Rafinha! Vamos, São Paulo! Vai pra vinte e seis minutos do primeiro tempo, São Paulo teve alguma chance, mas tá louco! Tal de Léo Pelé e Wellington, o Wellington era muito passe, tá louco, mano! Pelo amor de Deus, o Léo Pelé agora errou um passe bobo, deu contra-ataque pro Cuiabá! Pô, vai aí, ó, olha ali, olha aí, ó! Vai, Léo Pelé! Vai! Porra! Vai, Luciano! Luciano também tá de titular, mas vamos pra lá! Vai, Wellington, vai! Quero ver! Vai! Aí, ó! Aí, ó! Olha o cruzamento do cara! Vai tomar no cu, rapaz! Olha o cruzamento, filha da puta! Que bosta, cara! Pô, não dá, não, esse time do Wellington! Vai tomar no cu, cara! Volta! Volta o barriga de canela! Volta aí! Pode voltar o barriga de canela! Tá louco, cara! Vai de novo, retagado! Vai! 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 Ai! Meu Deus do céu! Acabou com o Rui! Tarde do Eito, caralho! Olha lá, cara! Cara, moleque fraco de tudo, rapaz! Que bosta! Tá louco, cara! Fraco pra caralho! Vai tomar no cu, ó! Vai pra 27 minutos do primeiro tempo! São Paulo no ataque! Patrick! Patrick tá bem no jogo! Pra mim, o melhor do time é o Patrick! Patrick! O arboleiro meteu a bola na trave! Tá louco! 0 para o São Paulo! 0 para o Cuiabá! 0 para o Cuiabá! Léo! Ó, o Igor Guilherme! Vai! Meu Deus do céu! De volta pro Levertomes! A chance do cruzamento chegou! Ah, louco, cara! Pelo amor de Deus! Cantei de São Paulo! Seja sócio-concedor e assista aos jogos do Cuiabá na Arena Pantanal sem pagar ingresso! Vamos a partir de 49 minutos! Cantei de São Paulo! Tá louco o tal de Wellington, velho! Meu Deus do céu, cara! Vai, velho! Vai, filho! Olha ele aí! Vai! Vai! Gol! Putz! Quase o arboleda de novo! Caralho! Quase o arboleda! Quase o arboleda de novo, cara! Quase, velho! Ó, quase, mano! Caralho! O goleiro deles é bom! É o Walter que jogou no Corinthians, né? Ah, é outro escanteio de São Paulo, mano! Quase! O arboleda também tá jogando muito, né, mano? Tá jogando muito! Vai! Boa batida escanteio do Eta! Agora é o... O Igor Bando vai bater! Ó o Eta aí! Ah! Vamos lá, mano! Mas tá louco, mano! Mas não tá mal o time! Vai! Outro escanteio! Outro escanteio! Outro escanteio! Outro escanteio! Vai, vamos ver, vai! Vamos fazer o gol agora! Vai! Fazer o gol agora, mano! Vai! Fazer o gol agora, mano! Vai! 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 Tô falando no ataque! Vai se posicionar o Alexandre Vargas Tavares de Jesus! Esse time do Cuiabá só atrai, mano! Nossa senhora! Que foda aí! Vai! Aí vem a bola! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver! Vamos ver! Tá louco! O Wellington tem que... Não tá jogando mal o time! Mas... Era muito fácil e bobo, cara! O gol do Cuiabá! Vai! Vai tomar no cu! O que que aconteceu? Gol do Cuiabá, ó! Tomar no cu! Olha! Olha a zaga! Olha! Nossa senhora! Pelo amor de Deus! Olha! E quem que tá correndo aqui, cara? Tá louco! Olha o Léo Pelé com a arboleda! Vai tomar no cu, rapaz! E quem que... Olha o Wellington! Olha o Wellington! Olha o Wellington! Filha da puta! Olha o Wellington! Por que que você parou de correr? Filha da puta! Olha o Wellington! Olha o Wellington! Vai tomar no cu, rapaz! Gol do Cuiabá! Olha o Wellington! Merda, rapaz! Olha o Wellington! Que porra! Tira essa bosta! Caralho! Pô! Que bosta, rapaz! Tomar no cu, porra! Olha o Wellington, cara! Tomar no cu, rapaz! Do céu! Olha o Cuiabá! Desgrama, rapaz! 43 minutos! Tem falta pro São Paulo agora aqui, ó! Vamos ver se esses caras... Vai tomar no cu! Olha na barreira! Ai, pá, merda! Que bosta, rapaz! Vai tomar um gol desse, cara! Léo Pelé! É boleiro! Vai tomar no cu! Gol de pelado que esse time toma, rapaz! Olha o meu Pelé! Presta atenção! Toca pro goleiro! Não, filha da puta! Oh! Toca pra frente, seu bosta! Maru cu, rapaz! Oito no Morumbi! E uma na areia, barulhinho no meio de semana! Pela Copa do Brasil contra o Juventude! Ticolor classificado! Alô! 44 minutos, rapaz! Aí, ó! Gol! Gol! Puta que pariu! Quase, carai! O golaço do Caleri, rapaz! Quase, cara! Oi! O goleiro deles é bom! O goleiro deles é melhor que o Jandrei! O Walter é melhor que o Jandrei! O Walter! O Walter, goleiro do Cuiabá, é melhor que o Jandrei! Quase o golaço do Caleri! Escantei pro São Paulo, mano! O São Paulo tenta aumentar a pressão no final para o tempo! Aí vem a bola! A defesa tira! Olha só! Luchos cruzando para o Maia! Wellington! Olha! Nossa! Pior do time até agora o Wellington! O cara não acerta nada aí, ó! Aí, ó! Olha! Contra-ataque do Guiabá agora! Ah! Tá louco! Pelo amor de Deus! Dois minutos de acréscimo, cara! E volta o São Paulo pro ataque! Luciano! Ah, Luciano! Também não tá jogando nada! Impressionante como o Luciano não joga nada! Faz muito tempo, cara! O Patrick, pra mim, tá jogando bem! Tá louco, rapaz! Acabou o primeiro tempo agora! O São Paulo quase empatou! Ia ser um golaço! Pra mim, o Wellington! O pior do time no primeiro tempo! Rogério! Volta com a barriga de cadela! Volta o Reinaldo! E o Patrick, o melhor do time! O Patrick jogou bem! O Patrick agora fez uma boa jogada! Cruzou o Luciano numa meia de bicicleta! Quase fazendo um golaço! Olha o gol, cara! Olha o gol que os caras tomou! Olha o gol! Olha a bosta do gol! Olha isso! Léo Pelé, a arboleda! Olha o Wellington agora! Olha o Wellington agora! Olha o Wellington agora! Olha o Wellington desgraçado! Olha, filha da puta! Olha, Gabriel! Olha o Wellington! Pelo amor de Deus, rapaz! Vai! Vai a merda! Olha o gol que os caras tomam gol de pelado! São Paulo do Camorra, rapaz! Vai pra porra! Tem que virar essa bosta! Tipo São Paulo, turma! São Paulo! O Andre Anderson entrou! O Marro chega ali pra disputa! Ah, velho! Não foi nada! O VAR não vai dar pênalti, não! Será, Brasil? O VAR não vai dar pênalti, sei lá! O VAR não vai dar pênalti, não! É! O VAR não vai dar pênalti, mas eu acho que o VAR vai chamar e não vai vir! Ele vai anular o pênalti! Eu também acho que não foi pênalti, mas vamos ver! Vamos ver a análise do bar Tá certo Mas o negócio é o seguinte O André Anderson entrou Eu nem sei no lugar de quem que ele entrou Ah, mas aqui também tem pênalti Antes dessa jogada Do pênalti Tem uma jogada também que mete a mão Olha ali Não sei, mas vamos ver O André Anderson entrou no lugar do Pablo Maia E ele entrou bem no jogo Aí agora entrou também o Nicão No lugar do Patrick E o André no lugar do Luciano O Luciano não dá pra ser titular do time Essa é a verdade Agora Caleri Parece que vai ser pênalti mesmo Eu não achei pênalti, verdade Vai, vai Caleri Vamos São Paulo Vamos aí, vamos aí, vai, vai Vamos aí, porra Cala a boca, vai Vai, não vai chamar não Vai, não vai chamar Ai Caleri, vai São Paulo Por que que se pá Vai Vai O São Paulo melhorou o segundo tempo O São Paulo não tava mal no jogo Foi falhas individuais que causou o gol do Cuiarra Vai, vai, vai Gol Porra Toca no homem que é gol Agora vamos virar essa bosta Vamos virar essa bosta agora Agora ele vai virar essa bosta Vamos virar, Caleri Vamos virar Vamos, porra Gol Olha lá, bateu bem demais do homem Porra, porra Vamos virar agora Dá pra virar agora Da quem? São Paulo também O André Anderson também Vamos, porra O Cuiabá tá no ataque Aí teve uma bola aqui Que o cara solou o herboledo O ar chamou Ele vai ser expulso O jogador do Cuiabá vai ser expulso O possante Jonathan Cafu Foi expulso Ah, delícia Isso Foi expulso Vai, tchau Tchau, tchau, tchau Fiquetita, tchau, tchau Tchau Foi sem querer, vai, foda-se Mas acertou Foi sem querer, vai, foda-se Vai dar, olha lá Olha, olha, olha 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 Cala a boca também O ar treino Pegou a boleta Foi expulso Então o São Paulo agora vai jogar pelo menos 20 minutos Com um jogador a mais, galera Tava uns 27 minutos do segundo tempo E o São Paulo joga com um jogador a mais agora O Jonathan Cafu O possante Jonathan Cafu Foi expulso O Rodriguinho, ex-Corinthes, entrou aí Entrou no jogo Bora É isso Golaço 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 São Paulo Vem de color Viral de color Golaço Vamos Vamos Golaço Vamos 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 Gol 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 No pé do Igor Gomes Detarnado Olha o que ele apronta agora Agora falta pro Cuiabá perigoso Até que não tava mal no jogo Mas presta atenção Agora falta pro Cuiabá Uma bobeira São Paulo com a mais São Paulo dominando o jogo Agora essa bosta aí Vai bater a pauta Desgraça aí Presta atenção cara Presta atenção Igor Gomes Caralho agora falta o Cuiabá Ae Tá louco Igor Gomes Presta atenção por Caralho Que bosta Falta pra Soloni Presta atenção Lega puta Porra O jogo tá acabando Só que agora o Cuiabá tem uma falta Antibirando São Paulo melhorou o segundo tempo Com as substituições do Rogério Só que agora o Cuiabá tem uma falta Cara Esse Cuiabá O São Paulo tem uma falta Agora Caralho Viu velho Que bosta Cara É só no São Paulo Acontece isso Só no São Paulo Vai 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 é bater a falta E acabar o jogo Ah caralho Vai Jandré Que merda Rapaz do céu Porra Agora ele vai ajeitando Já passou Puta que pariu Vai 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 São Paulo ganhar hoje Ele vai pro Vai ganhar Vai ganhar Vai, vai, vai bater Vai, vai, sai, fica Sai Sai daí, velho, sai, sai Aê Pô, na barreira Vai acabar o jogo Vai acabar, acaba o jogo, velho Acaba essa bosta Acaba o jogo, ó, vai acabar Acaba o jogo, juiz Ele deu até 5 minutos, velho Deu até 50 minutos Vai bater o lateral, tem que bater a bosta Tem que acabar o jogo, velho Bosta Vai no cu, rapaz Aê, opa Cabe o jogo, ó Cabe o jogo, velho Caralho E os jogadores do Fuiabá também estão reclamando ali E o ato deu pra ver Que dá pra fazer a letra no labial Calma, tudo vai ser checado Não sei exatamente com que o professor Fuiabá com o reclamo Nossa, só me faltava, é O ato pede calma Tá recebendo ali alguma Que bosta, caralho Ô, Varca Ah, desgrama Vai, agora Arrepiado Aê Lateral Vai Tira a bola Tira a bola Aê Tá louco, cara Que bosta, rapaz Ah, caralho, cara O jogo é pra acabar os 50 minutos Já tá os 52, cara Puta Aí vem a cobrança Aê Aê Porra Acabou, caralho Tomaram o cu Tomaram o cu, gente Era dois e cinquenta minutos Ele deu os 52 minutos, rapaz Ô, tá atirando, rapaz Tá atirando Esse juizão tá atirando O anda, cara Ele deu cinco minutos Já crespo Tava jogando pra acabar os 50 minutos É só a bola de matemática, cara Aí o jogo acabou os 52 minutos Vai tomar no cu, porra Vencemos, caralho Vamos, São Paulo Se inscreve aí, turma Tivo Sininho tá com o dedão do like Vencemos, porra Tricolor de segundo tempo Jogou bem Mereceu a vitória Valeu Apesar que eu não achei que foi pênalti Ha O São Paulo melhorou no segundo tempo A substituição do Rogério Fez efeito E o Tricolor Agora é o terceiro colocado do campeonato 11 pontos Próximo jogo de São Paulo Brasileiro é o Corinthians Lá na Arena Itaquera Quem sabe nós bate Vamos bater o Quebrar o tabu lá Se Deus quiser Valeu Turma Tchau 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 Tchau